Nós somos da Pátria do Atal Toda a esperança que o povo alcançar Quando altiva for a terra Rebriga a glória, hoje há a vitória A paz queremos conservar A guerra só nos causa dor Clorência, a Pátria amada Por um dia, hoje há a chata, lutaremos sem temor A paz queremos conservar A guerra só nos causa dor Clorência, a Pátria amada Por um dia, hoje há a chata, lutaremos sem temor Como é sofrer Saber amar Tua alma adorar A terra onde se nasce Amor feliz É no Brasil No coração Nosso que passe E quando a nossa querida Frente ao rio Por um dia, hoje há a vitória Por um dia, hoje há a vitória Se dermos por ela Fitar Que brilha a glória Funcha a vitória O passe ao Brasil Faremos Como é que vai Qual a multiligão E a de Pátria Salvaremos Que brilha a glória Funcha a vitória A paz queremos conservar A guerra só nos causa dor Clorência, a Pátria amada Por um dia, hoje há a chata, lutaremos sem temor A paz queremos conservar A guerra só nos causa dor Clorência, a Pátria amada Por um dia, hoje há a chata, lutaremos sem temor A paz queremos recuperar Jorn de viva Sign two Obrigado.